Fala galera, beleza? Bruno Clash aqui novamente e hoje mais um vídeo, o primeiro vídeo do dia é de Brawl Stars Mas calma, fica tranquilo, não fique triste porque logo mais, mais tarde tem mais um vídeo e aí sim é de Clash Royale Então, se liga só, eu joguei com o Iago do Royale News e o melhor jogador brasileiro de Brawl Stars Então fica ligado porque tá demais e tá muito engraçado, mano do céu Dá uma olhada nesse vídeo que tá top e mais tarde tem Clash Royale pra vocês Bora lá, vamos pra cima Vamos ganhar isso aí Vamos lá Vamos que vamos Só vamos, só vamos Tranquilo, primozinho Primozinho de leve Minha nitazinha Aqui é o ricochete, quer ver? Aí deu boa, conseguimos levar lá Trás, 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 trás Sumiu Sumiu Voltou, voltou Opa Acho que o Bruno vai voltar, hein Voltou, voltou Vai pegar a gente pra morrer Ai, mano, mata, mata, mata Não, mano Quase Nossa, ai, quase Quase que eu escapo Vamos lá Meu Deus Ligação, agora não Sai Sai daqui Porra, vai me ligar essa hora, mano Mentira Sai daqui Porra, é só falar que vai gravar que o nego começa a ligar pra casa Boa Numa zona Dá pra matar, matar, matar Matou, matou, matou Matou, matou, matou Ai, caraca Vai dar pra levar o P1 Ô, mano, tá me tirando, hein Você desligou e tá tudo Não é possível, mano Boa Só vai, galera Boa, 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 boa Foi lindo Só curou Boa Dominamos o meio Dominamos o meio Ai Ah, ele matou eu Matou eu Ó, o Primo aqui, ó Curar aí, curar aí Curar aí, curar aí Boa Meu Deus Mas eu tiro um ovo Boa, 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 boa Ah, pegou em mim Boa Tá bom Boa Meu Deus Meu Deus Você é louco, mano Meu Deus do céu Caraca Subiu o nível da Nita Boa Nita 9, Nita 9 Mais 5 pra conta Bora mais um Bora Só vamos Aproveitar que não tá ligando pra mim, né Porque é só falar que vai gravar Começa a me ligar, mano Meu Deus Caraca Ah, o Bruno tá gravando Vou ligar pro Bruno É, porra É complicado, hein Vamos lá É, pode crer Vamos lá Vamos pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver se tem gente aqui Opa Vou dar o bote aqui Opa Agora já era, filhão Boa Ai, caralho Esconde, esconde, esconde Boa Esse time deles tá muito Pensado, cara Tá muito tranquilo esse time deles Você é louco Muito ruim Manita Nossa Olha, eu esperando aqui Só esperando aqui Nada a ver Esse time deles Nossa Mataram eu Né Voltei, voltei, voltei Mas tamo ganhando Nossa, tá Estou quase morrendo aqui Na volta olímpica Agora vai ser o baile aqui Você é louco Ai, pegou eu de riversgueio Peguei Você é louco Boa Nossa, Thiago Caraca, mano Que jogaço, véi Que jogaço, meu Meu amigo Volta que vai dar ruim Melhor Meu Deus Ah, não vai matar não Vai matar não Meu Deus Isso foi engraçado Meu Jesus Vamos lá Vamos mais uma Dá pra ir mais Dá, dá pra ir Então vamos Aí sim Vamos mais uma Esse jogo é bom Porque é rápido, mano Dá pra você fazer uns 30 gameplay No bagulho Você é louco Vamos que vamos Agora é só os tanques Tranque, frito Nossa Acabaram Pode crer Ih, ó Os caras tão vindo pelas laterais Matamos o meio Ai, quase Caraca, mano Matou todo mundo O primeiro é frio Eu acho Tá Não, não é não Não ficou fogo Ah, é fogo sim É frio Ah, é Curinho Boa Boa O crua na direita Eu subi no ar Vai, vai, maluco Sai O primo chegando E agora complicou Agora complicou Pega pela Aí Pega o cru Pega o cru Nossa Pega o cru Boa Tô subindo Tô aqui pelos cantos Vai, 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 vai Boa Boa O cru Antigamente a cura curava até o urso Era não bom Pera Eu acho que deveria Aí era bom, né É combinação de ult, né Não sei por que não cura E ferrou Caraca, ele matou eu antes Ferrou Ferrou Cadê-ça deles Estou aí O que você mata Boa Divide aí que é bom Cura aí o Que é boa Boa Tentar pegar o franque deles Ah, ele tá vindo atrás de mim Ferrou Ai, caraca Ai, caraca Ferrou Eita, bateria Acabou Não, acabou não Vai, vai, vai Vai que dá Vai que dá Vai que dá Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Boa 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você é louco, mano Foi da hora É isso aí Show de bola Show Joguei aqui com o Iago E o BR Pro Só os zicas da balada Valeu, Iagão Valeu, Pro Tchau 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 Tchau